Praia Grande é um município na região metropolitana da Baixada Santista, litoral sul do estado de São Paulo, Brasil, integra a região imediata de Santos e sua população aferida na revisão censitária do IBGE. Em 2010 era de 262.051 habitantes. Na estimativa do IBGE para 1º de julho de 2021, a população de Praia Grande era de 336.454 habitantes. É a terceira cidade mais populosa do litoral paulista, depois de São Vicente Santos. Com uma área de 149.652 km², a densidade demográfica em 2010 era de 1.781,8 habitantes km sobrescrito 2. A densidade estimada para julho de 2021 era de 2.248,2 habitantes km sobrescrito 2. A cidade de Praia Grande tem uma das praias mais movimentadas do Brasil, tendo sido eleita pelo Ministério do Turismo como a quarta cidade que mais recebe turistas no país durante a temporada de verão, depois de São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. Na alta temporada recebe cerca de 1,86 milhão de turistas, mais de cinco vezes a sua população fixa. A cidade também teve uma rápida expansão, com crescimento de 56 mil habitantes entre 2000 e 2009, recebendo, em 2015, o título de a cidade que mais cresce no Brasil. Praia Grande é um dos 15 municípios paulistas considerados estâncias balneárias pelo governo paulista, por cumprirem determinados pré-requisitos definidos por lei estadual. Existem outros municípios, que não sendo estâncias balneárias, ainda assim são estâncias turísticas. Tal status garante a esses municípios uma verba maior por parte do Estado, através do Departamento de Apoio às Estâncias do Estado de São Paulo, para a promoção do turismo regional. Também, o município adquire o direito de agregar, junto a seu nome, o título de estância balneária, termo pelo qual passa a ser designado tanto pelo expediente municipal oficial quanto pelas referências estaduais. Praia Grande forma, junto com os municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Santos e São Vicente, a região metropolitana da Baixada Santista, criada pela Lei Complementar 815, de 30 de junho de 1996, tornando-se, assim, a primeira região metropolitana brasileira criada sem status de capital estadual. A região possui 1,765.927 habitantes, conforme atualização do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgado em 2013. Municípios limítrofes, norte e nordeste, em São Vicente, Oeste, em Mongaguá. Distância até a capital, em 72 quilômetros. Fundação, em 19 de janeiro de 1967. Muito obrigado por sua companhia. Obrigado. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau